Eu sei que o seu sonho, ou uma das suas maiores vontades, é tocar o pedal duplo que tá aí na sua casa. E nessa aula eu vou te entregar 10 exercícios de bandeja pra você poder deslanchar aí e começar a tocar suas músicas preferidas ou até mesmo adicionar nas composições da sua banda, né, o pedal duplo. Então, bora conferir o vídeo todo agora! Tá na hora de você começar a se tornar um baterista profissional, ou pelo menos você subir pro próximo nível da música e se divertir ainda mais com seu hobby, que é a bateria. Esse simplesmente é o maior e melhor treinamento que tem na internet. Com mais de 200 aulas em vídeo e mais 5 bônus, casca grossa pra você se tornar um baterista de alto nível e criar a sua própria personalidade. Você vai aprender estudos essenciais como rudimentos e as aplicações, grooves, viradas, técnicas de mão, diversos estilos musicais e muito mais. Tudo isso abordado em 200 aulas em vídeo com 24 horas de suporte, mais as atualizações que você vai ter. Você vai se tornar um músico original e vai criar a sua própria personalidade. E de quebra, galera, você ainda recebe mais de 250 play-alongs. 250 play-alongs de graça, gratuito, tá? Pra você poder tocar aí junto com a sua música favorita e você evoluir ainda mais. Agora vem cá, tá achando que vai sair caro? Nada disso. O Lapidano Bateristas reúne tudo que você precisa e custa 10 vezes mais barato que qualquer curso separado por aí pela internet. Acesse o 24 horas do suporte e você paga uma vez e tchau. Não é uma mensalidade, galera. Não é. Então não perde tempo porque as vagas são limitadas. Acesse o link que tá aqui embaixo. Olá, Baterista! Mi granmigo del corazon! Como está este... Não, mentira. Essa não é uma aula latina de baterista. E aí, batera! Tudo bem? Gabriel Cartes, quem vos fala. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E o que será a aula de hoje, né? O que será a aula de hoje? Fala pra mim. Não tem ninguém ali, eu só fiz só pra... Eu vou te mostrar os primeiros exercícios que você deve fazer quando você compra o seu pedal duplo, né? Ou você tira da poeira que tá aí na tua casa, né? Bora usar esse pedal duplo hoje! São exercícios bem fáceis de entender e eu te garanto, cara, te garanto que mais ou menos uns 3 meses você praticando eles, você vai ver a evolução que você vai ter. Cara, eu queria que alguém tivesse me passado esses exercícios, né? Quando eu comecei a tocar o pedal duplo, né? Quando eu comecei, era... Eu pensei que o pedal duplo chegou em casa e eu pensei que eu já ia começar a fazer o... Mas nada disso. Ai, meu Deus! Enfim, eu acertei muito e também errei muito, né? E essa vai ser a sua vantagem aqui nesse canal. São 10 exercícios dos quais eu vou te ajudar aí a fritar as canelinhas, hein? Mas sabe outra coisa que você pode fritar antes? É você fritar o dedo nesse like. Galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês me inspiram, vocês me ajudam muito quando vocês... Clicam no joinha, cliquem em se inscrever. Então, ó, de coração, obrigado mesmo. Eu tô muito empolgado mesmo com esse canal. Eu espero mesmo que vocês estejam gostando. E vocês clicam no joinha aí, pra eu poder trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? É nóis! Vamos pra o primeiro exercício aqui. A gente vai começar bem simples com os pés, tá bom? A gente vai... Aí você que aí que não tem muita habilidade com a perna esquerda ou sua perna fraca, né? Pra quem é canhoto, né? Sua perna direita. A gente vai começar aí a trabalhar ela bem aos poucos, tá? O primeiro exercício vai ser em semínima. Vamos colocar um pé de cada vez, tá? Um, dois, três, quatro. Tá bom? Pra não ter confusão aí nesse primeiro momento, beleza? Vale lembrar pra você se policiar aí e você bater o chimbal e o bumbo ao mesmo tempo. Tem que ser cravado, tá bom? Tem que ser cravado, tá? Então vai ser um, dois, três, quatro. Talvez você não tenha dificuldade de fazer isso com a perna direita, né? A sua perna forte, né? Mas a perna fraca, você precisa ter uma atenção extrema pra você não poder ficar aquele... Tá bom? Precisa estar cravado, tá bom? Então vou contar com você que você vai se policiar nisso. Se liga como fica esse exercício em diferentes tempos, tá? Olha só. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo exercício, a gente vai pôr em colcheia, ou seja, vamos colocar duas notas nos pés por tempo, tá bom? Então, a cada vez que a gente bater no chimbau, você vai ter que tocar aí duas notas no bulbo. Mas não se esqueça de não ficar aquela cavalgada, né? Não se esqueça disso. Tem que sempre estar uma nota em cada tempo, né? Seria um E, dois E, três E. Isso que é a colcheia, né? Caso você não saiba. Então, assim, galera, mais vale você treinar bem devagar, muito lento, tá bom? Do que você treinar o errado muito rápido, né? Até porque você vai estar praticando o errado, e isso a gente não quer. Olha só como fica as colcheias aí, pra você ter uma noção de como fica, tá bom? Olha só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quarto exercício Agora sim, depois que você já se familiarizou com os exercícios anteriores A gente pode começar a brincar nas transições De semínima para cocheia, cocheia para semicolcheia Semicolcheia para cocheia, entendeu? Tudo Vamos começar aí então fazendo um compasso de semínima Bem fácil, que você já praticou, eu espero, tá bom? E o outro compasso, o que vai ser o outro compasso? O outro compasso a gente vai colocar em cocheia, tá bom? Vamos colocar a cocheia, beleza? Ah, mas Gabriel, eu não estou conseguindo fazer, não está saindo aqui, o que é o fato? Cara, uma dica que todo baterista professor vai te dar Faça devagar Por favor, faça devagar Não tente ir em velocidades extremas agora Porque você vai começar a errar muito, né? E o seu cérebro está aprendendo coisas novas Então isso é muito importante Que você faça o seu cérebro trabalhar de uma forma lenta Por enquanto, tá? Porque aí ele consegue pensar melhor, né? Qual que é a próxima nota, né? Então é mais simples Depois que o seu cérebro já entendeu qual que é a logística do exercício, tá bom? Você pode ir aumentando Aí é só fazer mais rápido, beleza? Então nesse compasso aí a gente vai fazer semínima E no segundo compasso a gente vai colocar uma cocheia transitando, tá? Para você conseguir construir essa ponte aí sem problemas, tá? Até porque na maioria das músicas isso acontece Você precisa saber Então beleza Olha como fica aí esse exercício aí Na prática, em diferentes velocidades Velocidades Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quinto exercício Beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa Só que transitando entre cocheias para semicolcheias, beleza? Basicamente não tem muito o que eu falar aqui É isso, tá? Então se liga como fica aí Em diferentes velocidades novamente para você ver, tá bom? Tchau, 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 tchau E aí 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 Lembrando, galera, qualquer dúvida Você pode comentar aqui embaixo Que eu vou ter todo o prazer de responder Certo? Então o próximo exercício agora Você vai fazer aí Colocar os bumbos em colcheia No mesmo compasso No primeiro e no segundo tempo E no terceiro e quarto tempo Você vai colocar a semicolcheia Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Próximo exercício Próximo exercício A gente vai colocar aí No primeiro tempo E no terceiro tempo Vamos colocar as colcheias nos bumbos Tá bom? E no segundo e no quarto tempo Vamos colocar a semicolcheia Então sempre vai estar trocando Colcheia, semicolcheia Colcheia, semicolcheia Tá bom? Olha só como fica aí Para você tirar a sua dúvida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau No último exercício aqui dessa aula A gente vai tentar colocar aí Os três A semicolcheia E semicolcheia No mesmo compasso Então a gente vai colocar aí Semínima No primeiro e no segundo compasso Tá bom? Para dar tempo, né? O espaço da semicolcheia É maior, né? Então a gente tem que colocar dois Dois tempos para a semicolcheia E no terceiro tempo A gente coloca uma colcheia E no quarto tempo A gente coloca em semicolcheia Vê aí como fica na prática E no terceiro tempo Pessoal, se você gostou desse vídeo Eu espero que você se inscreva aí Para você me ajudar E eu poder trazer mais conteúdos Como este E outros Além desse, né? Para vocês Vocês não sabem Como vocês me deixam feliz Feliz mesmo Quando vocês interagem Comentando Deixando o joinha Se inscrevendo Cara Eu estou Como eu já falei Eu estou muito empolgado Com esse canal É meu sonho Ver esse canal bombar Tá? Então Vocês me ajudam muito Quando vocês se inscrevem Eu vou deixar uns vídeos Aqui do lado Para vocês clicarem aí Para vocês verem Eu tocando Os pedais duplos aí Que eu ensinei Tá bom? Eu tenho muito vídeo aí No meu canal Tocando pedal duplo Aí vocês veem Como é que é na prática Eu tocando um pedal duplo Em semicolcheia Em 200 ppm Tem outras músicas aí Que eu toco também Bastante pedal duplo Então eu vou deixar aí Para você analisar E se inspirar Beleza? Fui Tchau